A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cantem, chorem, dançem, riam, vivam intensamente e antes que a cortina se feche, para que a peça não termine sem aplausos. Sejam felizes quando aplaudem. Sejam felizes quando a gente está no saque. Aos! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Olha, eu queria dar um recado E a gente ama vocês. Te amo, aproveita mesmo. E aí